Salve galera! Beleza? Estamos começando então mais um Gameplay do Boy, e dessa vez eu vou trazer uma coisa galera, meu Deus do céu velho! Eu até baixei aqui ó, a versão demo aí, do Resident Evil 7 galera, eu tô louco pra ver como que é esse jogo, eu não assisti ninguém que já fez Gameplay, porque sempre tem aqueles caras que já conseguiu lançar né, o bagulho lança o bagulho, o cara já tem né, mas tudo bem, então não assisti nada, eu deixei tudo na expectativa pra fazer ao vivo todas as reações que eu tiver aqui agora, é realmente verdade, eu não vi nada, beleza? Estou com medo ou não, porque falaram que esse jogo realmente é de terror, e eu espero por isso, porque, cara, Resident Evil faz tempo que não é mais terror, na época de Play 1 e etc, era terror mesmo, vamos ver aí a introdução. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus galera, deu pra sentir que o bagulho tá treta, né, deu pra sentir que o bagulho tá muito treta, eu espero que esteja realmente nesse nível de terror tipo Silent Hill ou pior, cara. Porque um Resident Evil, voltando a ser terror, os caras vão tocar muito, nossa velho, vai tocar muito terror mesmo. Idioma na tela, em português, o áudio ainda só em inglês mesmo, ainda não lançaram nada né, então beleza. Vou deixar um pouquinho mais claro aí, porque pra vocês assistirem fica mais emocionante. Pra vocês poderem ver mais as coisas aí, geralmente às vezes a gravação fica mais escura né. É, parece que esse jogo realmente está em primeira pessoa aí ó, eu tô mexendo analógico aqui, e realmente tá mexendo a cabeça cara. Nossa senhora mano, esse jogo parece que foi desenvolvido pra usar como plataforma, é, o óculos VR aí né galera. Olha, eu esmaguei nas pedras, caramba. Então você já pensou jogar isso daqui com um óculos velho, de realidade virtual, deve ser tenebroso mano. Você não tem nenhuma fita de vídeo. Velho, que gráfico espetacular. E realmente tá dando muito medo velho. Não é espírito caralho, como que o bagulho fechou sozinho? Tá faltando um fusível. Beleza. Então a gente tem que, a primeira missão provavelmente é achar o fusível. Aí, aqui fora está clarinho. Aqui não abre. Mano, que gráfico filho da puta velho. E que medo. Aqui não abre. Não tem nada. Susto com a minha sombra velho. Tá que pariu. Dedo de manequim. Ah, beleza. Bom, vou olhar tudo que tem embaixo primeiro né. E depois eu subo lá. Onde foi parar meu amigo cara? Se aquilo lá fosse na introdução. Onde foi parar o amigo que estava cortando a minha corda mano? Nossa. Tá pod mano. Tá pod. Um corvo mano. Fecha esse trem. Não quero ficar olhando esse corvo não. Olha os bigato velho na comida. Mano, tá assustador velho. Eu acho assim, esse cenário de cabana abandonada assim, é muito pior do que qualquer outra coisa velho. Pra mim né. Não sei pra vocês, mas pra mim o que mais dá medo é esse tipo de coisa galera. Nossa. Olha os mosquitos velho. Nossa, os gráficos de hoje estão regaçando demais mano. O que que é isso? Ah. Da onde caiu isso mano? Você precisa de uma chave pra sair. Legal. Mano, o que que é esse trem mano? Credo. Ah, dá pra correr, beleza. Ah, agora eu posso cortar aqui com o meu alicate novo aí. Beleza. Fita de vídeo. Fita abandonada. Vamos lá naquela TV do mal lá. Mano, que assustador velho. Vamos, barulho. Não tava com esse barulho antes mano? Aí. Mano, até o play aparece escrito velho. Que coisa maluca. Boa noite. Boa noite. Onde você encontrou esse cara? Dê-me um descanso, Pete. Ei, eu trabalho apenas com profissionais. Falando de onde. Seja que o som está certo agora, eu não quero repetir o Amarillo. Isso foi dois anos atrás. Eu não faço ADR. Esse novo cara? Eu não me senti. De novo? Não se preocupe se precisar de fazer uma mudança. No plano. Nós fazemos uma camada no interior primeiro. E aí nós filmamos a introdução. Como sempre. Os caras vão levando na brincadeira e vai dar merda, mano. Certeza. Vai, bro. Abre o trem aí. Abre o trem. 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 Então, por que estamos em casa esta vez? Você nunca preparou? O que é a preparada? Abre o trem. 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 Eu era um ancho, sabe? A sub-feita, Pete. Não é um ancho. O que é isso? Nada. O que é a história, André? Abandonada na farmhouse. A família designa. A espécie de fome. O que é? Quanto tempo você diz que este lugar foi abandonado? Três anos. Clancy, faça isso. Isso vai ser um grande corte. Então, uh... Hillbilly Joe e sua família vão se esquecer. Não os Hillbillys, os Baceres. Jack e Marguerite Baker. E eles estavam quietos, não em trás. Muitos rumores ruins sobre o seu filho Lucas. Um maluco, aparentemente. Ah, porra! Eu sabia que eu deveria usar meus braços. Oh, porra. Glad que eu tive meus shots. Mas isso vai fazer um ótimo backdrop. André, o que você acha? André? 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 Clancy, você viu onde o André foi? Onde ele está? Não é incrível. Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara. Eu quero dizer, produtores, eles vêm e vão. Mas um bom cameraman como você, Clancy? Você está comigo. Mano velho, que medo. Que diabos foi isso? Você ouviu isso? André? Onde o diabo é ele? André? André, onde você está, cara? André? Onde você está, cara? Onde você está? André? Onde você está? Que diabos foi isso? Mano do céu, velho. Ai, mano, igual a bruxa de Blair, velho, o cara tá ali virado pra trás. Desce, viado. Ai, velho, eu vou me borrar. Ai, meu Deus. Véi do céu, mano. Tá, já me borrei, já me borrei pra caralho. Beleza. Rapaz do céu. Eu tô me borrando pra caralho. Véi. A chave. Não dá pra descer lá. Ainda bem, graças a Deus. Eu não queria descer lá agora mesmo. Já que só temos mais cinco minutos de vídeo aí pra... Ah! O que é aquilo, mano? Ai, velho, que medo. Aqui continua trancado. Véi do céu, mano. Peraí, deixa eu coçar meus olhos que eu tô... Ah, meu Deus. Eu não vou subir lá, mano. Não vou. Eu vou vazar daqui. Eu vou vazar daqui. Ah! Mano do céu, velho. Eu tô com a luz acesa e tô com medo, mano. Corre, negada. Beleza, vaza. Ah! Mano do céu, velho. Que susto da porra. E olha que eu tô com a luz acesa, mano. Ah! Galera do céu. Eu só vou esperar essa cinemática aí acabar. E vou parar o vídeo aqui. Se firmou? Ah! Já deu minha cota de medo por hoje. Ah! E apareceu um cara ali, mano. Que isso, mano? Mano! Imagina se eu estivesse jogando isso com óculos VR, velho. Eu ia ter cagado o meu intestino inteiro. Não ia ser bosta. Ia ser... Nossa, mano! Que que é isso, velho? Bom, eu vou parando o vídeo por aqui então, galera. Eu agradeço vocês aí. Eu não sei se vai ter continuação o jogo ou não. Porque eu não assisti nada, né? Vamos até testar mais um pouquinho aí se vai ter mais alguma coisa diferente ou não, né? Saia da casa. Eu não lembro se apareceu isso pra mim, né? Você não tem nenhum... Eu acho que começou de novo, né, galera? Bom, então eu vou parando o vídeo por aqui, galera. Eu agradeço vocês aí pelo view, pela força que vocês estão dando no canal. O canal tá crescendo muito rápido aí. E, pô, galera, não tem como... Ah, é. Eu não vi aqui em cima, né? Vamos ver aqui em cima então. Olha os manequins aí, ó. Aqui em cima não tem nada, né? Tudo que tinha pra acontecer, aconteceu lá embaixo, né? O que mais poderia ter aqui em cima? Por que esse manequim tá aqui? Sai daqui, mano. Então eu vou parando o vídeo, galera. Eu agradeço vocês aí. Deixa eu ver se tá com corrente. É, ó. Começou tudo de novo. Então, valeu, galera. Quem quiser ir jogar algum jogo de Super Nintendo... Playstation... é... Playstation não, né? Super Nintendo, Nintendo 64... E... Nintendo 64 bem, não. Mega Drive, Super Nintendo... Online, sem fazer download de nada. Basta você abrir o site do Gameplay do Boy aí. Lá tem vários jogos pra você jogar sem download, galera. É só abrir o jogo e jogar lá no próprio navegador. Beleza? E também... É... a loja virtual que também tá lá pra você. E já vou deixar uma notícia aí, galera. Tô abrindo loja física aqui em Votoporanga. Vai ser em frente à sorveteria Cremão. Uma sorveteria bem famosa aqui de Votoporanga. E quem quiser ir lá jogar meu fliperama vai tá lá pra jogar por ficha. Jogar videogame Super Nintendo, Play 1, Play 2... Vai ter lá pra jogar por hora também. Fora as vendas aí que eu tenho no próprio site do Gameplay do Boy. Beleza? Valeu! Falou! Que jogo filho da puta, velho! Pai, esse é o meu primeiro. Pô, o primeiro tá muito fiel, cara. Tá muito legal. O segundo evento que eu venho é o primeiro cosplay que eu faço. Fiz assim meio... comecei com uma brincadeira. Eu fiz o capacete primeiro, de papelão mesmo. Você vê, cara. Nas brincadeiras, por que são as melhores coisas, não? Aí até que ficou bom, pegou. Se eu vou tentar fazer... A geladeira. Tá, peraí. Você não foi naquela ali, né? Nessa maior. Nessa aqui, não. Nossa, que susto! Que susto! Eu assustei na moral! Na moral eu assustei!